A vida segue com calma quando vivida com a intensidade da alma. Sem pressa e sem pressão, caminha simples, ligeira e passageira. O que outros fazem ressoa em nós, o que fazemos ressoa nos outros. E que sejam coisas boas, atitudes fraternas, sentimentos nutridos por Deus. Não é o que damos que importa. O quanto de amor vai dentro do que damos é o que verdadeiramente importa. Assim se faz o caminho para uma vida bela. A crônica com Luiz Antônio Monteiro fecha o Vida Bela de hoje. Redivida, liberdade para construir um mundo melhor. É isto. Paz e bem. Tão dura a amargura. Parece que é uma onda no mar que não quer acabar. Uma encruzilhada no meio do caminho. Uma manhã que não quer raiar. A amargura é derrotada pela doçura. É a flor que se abre com um novo perfume. É a estrela que serve de guia. É a oração que consola o coração. A doçura vence a amargura com um sorriso, com um abraço, uma canção. Amor e mel. A amargura dura até o instante que a pura bondade divina vem trazer a cura. A fé é a manifestação de confiança segura. A caridade promove a esperança para ser uma renovada aventura. Pontes são erguidas para reduzir a distância da cultura. Passo a passo vai se trilhando com entusiasmo o roteiro de uma vida bela. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto